Bom dia pessoal, 5h56 da manhã, um vídeo breve, rápido, que o Senhor Jesus ilumine nossas vidas e nos traga paz neste dia, segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Olha só que céu lindo que está amanhecendo, os maritacas passando aqui na cantoria danada, aqui atrás está o Ciep, que está no município de Aperibé. Que Deus ilumine a nossa vida, oh Jesus, ilumine meu Pai essa pessoa que estiver vendo este vídeo e deixar nosso WhatsApp, 022-988-4142 e se a gente puder fazer, ajudar em oração a gente faz.